Foi realizada na manhã desta sexta a formatura de 98 novos sargentos da Polícia Militar. Eles vão atuar nas cidades de abrangência da 12ª região. A formatura dos novos sargentos da Polícia Militar da 12ª região contou com a presença de familiares e amigos. A solenidade marca o encerramento de um ciclo de aprendizagem profissional e abre outro de fortalecimento da segurança pública. São os nossos cabos que completam os seus oito anos nessa graduação e estão aptos a fazer o curso especial de formação de sargentos. Eles fizeram durante esses últimos três meses, com as suas provas, suas várias disciplinas, para que eles fiquem mais aprimorados, mais especializados e atualizados nas nossas doutrinas, para que possam prestar um melhor serviço para a nossa comunidade. Durante a formatura, houve homenagem ao Paraninfo da turma Coronel Rodrigo de Faria Mendes e ao militar que ficou em primeiro lugar no curso de formação de sargentos. Perante a bandeira, os formandos juram cumprir com as obrigações militares. O sargento Osmone está na corporação há 16 anos. Ele disse que pretende continuar as especializações na carreira militar. Sargento Osmone Neto, sargento, como que foi a experiência de estar sendo formado como sargento? Bom dia, bom dia a todos. É uma experiência única nas nossas vidas. Eu entrei na PM em 2006, 16 de agosto de 2006, no curso CTSP RMBH. E desde então, na condição de soldado, depois de cabo, sempre honrando a gloriosa PMMG. E agora ser premiado com a terceira divisa é uma sensação única. Agradeço a Deus e a minha família e aos meus colegas por poder viver esse momento único em minha vida. Vai continuar aspirando outras patentes? Com certeza, até porque falta muito tempo ainda para ir para a reserva remunerada. Eu tenho várias aspirações. Se Deus quiser, a gente vai tentar um CFO da vida ainda. Sou bacharel em Direito, vou continuar estudando. Caso não dê certo, ainda tem aí, se Deus quiser, a graduação de segundo sargento, né? Temos o CFO para tentar também. Em nome de Jesus, tem muita coisa boa por vir ainda. Foram três meses de curso. Os 98 sargentos serão designados para os sete batalhões da Polícia Militar, que compõem a 12ª região da PM. Além de militares do Vale do Aço, nós temos militares de todas as sete unidades que pertencem à 12ª região. Então, são os 98 novos sargentos que vão reforçar o policiamento das 97 cidades que compõem a 12ª região. Então, são de todos os nossos batalhões esses formandos de agora.